Amores, acabou de sair aqui o primeiro pedidinho no iFood de hoje, segunda-feira, o iFood abriu às duas. São 3h10 agora, acabou de sair o primeiro pedido. Um empadão de frango com requeijão, dois brigadeiros de colher de dois amores e um geladinho de ninho, de ninho não, de sensação. Aí eu vou colocar esses dois potinhos aqui, gente, ó, pra não ter contato com a marmitinha, que a marmitinha do empadão tá quente. E agora acabou de sair aqui um bolinho de pote de ninho com morango. Vou embalar aqui que o motoboy já está ali na frente. Já acabou de sair aqui mais um pedidinho, um bolo de pote ninho com avelã e uma coxinha ferreiro. E a buzina, o motoboy acabou de chegar, vou embalar aqui pra despachar. E já em seguida saiu aqui um pedidinho, é um copo da felicidade com morango e brownie e outra coxinha de ferreiro. Essa coxinha de ferreiro, gente, é um morango, daí em volta é a massa de brigadeiro passado no amendoim e vai creme de avelã por cima. Fica a coxinha tipo ferreiro. O copo é 20 e a coxinha tá 7, acho que tá 7 reais, eu vou ter que dar uma aumentada nela de, acho que eu vou pôr 8,50. Eu tenho que dar uma atualizada nas coxinhas. 8h20 da noite, saindo aqui mais um pedidinho nessa segunda-feira, tá saindo aqui um bombom de pote de morango, muitos moranguinhos picados. Esse bombom de pote é R$16,90. Vai morango, creme de chocolate branco, creme de chocolate preto e um empadão na marmitinha, que eu já falei pra vocês, tá R$16,00, né, no iFood. Hoje, frango com requeijão já está prontinho, aquecido, eu boto 3 a 5 minutinhos no micro-ondas e depois boto 5 minutinhos no forno em temperatura máxima, só pra dar uma endurecida assim, porque no micro-ondas dá uma amolecidinha na massa, né. Ou também, gente, eu tô pensando em trazer a airfryer aqui pra cozinha da confeitaria e quando eu tirar do micro-ondas, bota na airfryer, que eu acho que é até mais rápido do que o forno. Eu vou fazer esse teste amanhã, mas esse é o pedidinho, gente, eu vou embalar aqui, que o motoboy daqui a pouco já chega pra retirada. Saindo aqui uma pizza brownie, primeiro pedidinho desse dia, hoje é terça-feira, dia 12 do 3, 2024, e tá saindo aqui a primeira, é o primeiro pedidinho do dia, tá? Agora vai dar uma hora da tarde, falta 5 pra uma, meio dia 55, e tá saindo o primeiro pedido. Já estão sentindo o cheirinho de Páscoa por aí? Por aqui já estamos sentindo o cheirinho de Páscoa. Por aqui hoje foi dia de preparar alguns ovinhos de Páscoa aqui na nossa confeitaria. Só quem é confeiteira vai me entender agora, só nós sabemos a sujeirada que dá trabalhar com chocolates na Páscoa, né? E aqui, graças à minha parceira aliada perfeita, que é a linha Assim, eu vou deixar esse meu paninho aqui branquinho. Aqui eu estou utilizando o tiramanchas assim em barra, e rapidinho a gente já tem aquele resultado de milhões. Fica a dica pra vocês, confeiteiras. Fica a dica pra vocês. Pessoal, o que está saindo por aqui agora é um empadão de frango com requeijão e um caseirinho, dois amores. Esse caseirinho, dois amores, é brigadeiro de chocolate branco, creme de chocolate branco, creme de chocolate preto e um morango em cima. Não vai morango dentro, somente em cima, tá? E aqui o empadão é na marmitinha de 250, e o empadão está 16 e o bolinho está 16,90 no iFood. Esse hamburguer aqui é a 03, tá, gente? Gente, acabou de sair aqui o último bolinho vulcão, daqueles que eu produzi no vídeo anterior, esse é o último bolinho vulcão, eu tinha produzido sete. Saiu aqui, é brigadeiro com morango, daí dentro do miolinho vai morango picado e por fora a cobertura de brigadeiro. E um copo da felicidade, brigadeiro com morango, vai brigadeiro, pedacinhos de brownie, morango, um pouquinho de creme de avelã e finaliza com brigadeiro e morangos. Gente, olha só, acabei de finalizar a decoraçãozinha desse bolo, todo em rosetas, tanto nas laterais quanto em cima, ele tem rosetas. E agora eu vou vir aplicando o topinho de bolo, é pra bodas de papel, um casal que está comemorando um ano de casamento, e eu vou aplicar aqui o topinho com vocês. Deixa eu acertar aqui a frente, pra não ter erro, acho que aqui. Vou botar aqui como frente, vou botar aqui bodas de papel. O ruim de botar o topo na bailarina é isso, ó, que a bailarina fica girando. Aí aqui eu tenho que centralizar bem aqui na frente. Natan e Maria Eduarda. Aí aqui vai o bonequinha, a bonequinha que é a Barbie, o Ken. Olha só, a gente tá dando pra vocês verem. Aqui. Melhorou. Aí agora, acho que eu vou botar eles um pouquinho pra cá. Esse aqui é 2kg, recheio de brigadeiro com morango. Que fofo. Aí eu vou colocar aqui os topinhos, que a moça mandou bastante. Vou colocar aqui bastante coraçãozinho, pra ficar bem bonitinho. Olha só como ficou. Aí eu vou bater umas fotinhos aqui, mandar pra cliente que tá pronta. Ela vai vir retirar agora às 7 horas. São 6h40 agora, já vou mandar fotinho pra ela ver como ficou. Eu coloquei um pouquinho só de glitter em volta, não tá aparecendo muito aqui. Deixa eu aproximar aqui. Ó, eu coloquei um pouquinho de glitter, pra dar um toquezinho. Olha só como ficou na parte de cima. E assim ficou o nosso bolinho. Gente, e nesse vídeo, vocês viram, não teve produção. Eu só mostrei mais pra vocês o que saiu nos pedidos do iFood, né? E agora esse bolinho saindo. Esse final de semana eu não tenho encomenda. Não tenho nada pra sábado e domingo. Essa semana eu tive só essa encomenda desse bolinho. E os pedidos no iFood. E também não produzi nada assim durante a semana. Em vez de aproveitar que não tinha encomendas e compromissos assim, acabei não produzindo nada no delivery essa semana. Fiquei só em função da casa e da obra, que a gente ainda tá em obra aqui em casa. Então, eu acabei não produzindo nada. Era pra ter produzido salgado, geladinho, abastecido, freezer, que já está vazio novamente, graças a Deus. Mas acabei não produzindo, gente. Então, eu não sei ainda, né? Ainda estou na dúvida. Acho que vou produzir alguma coisa no sábado e no domingo. Mas não é de certeza ainda. Eu não sei se eu aproveito pra folgar, já que não tem encomenda. Ou se eu faço alguma coisa, pronto, entrega. Ainda não decidi, mas se eu fizer, eu gravo pra vocês, tá? Gente, ó, bem realidade pra vocês. Estou aqui na produção dos geladinhos. Acabei de ir ali em casa pegar a garrafa de café. Botei uma margarina ali na bolachinha salgada. Vou comer porque eu estou com fome. Tá começando, tava começando a passar mal, assim, de fome. Então, eu vou tomar um cafezinho aqui. Enquanto eu vou tomando cafezinho, já vou cortando aqui as rebarbas desses aqui. Colocando adesivo pra pôr gelar. Aqui eu fiz ninho com avelã. Chocolate 50% e tem alguns de coco aqui no meio também. Bem, a minha meta é produzir as duas caixas de leite que eu tenho. Que dá, total, 24 litros de leite. Que vai me render mais ou menos uns 260, 270 geladinho. Essa é a minha meta, deixar esses geladinhos todos prontos hoje. Então, bora dar play aqui. Aqui em cima do meu freezer tá um frango que eu tirei pra descongelar. Eu fiz aqui dois pacotes de frango, dois quilos de frango. E guardei ele já desfiado. Tá só com o tempero do cozimento mesmo. Aí, pra utilizar agora, eu venho, faço o tempero, vou temperando, utilizando conforme for usando. Aí, gente, aquele frango ali, eu estou pensando em fazer mais empadão. Porque os empadão na marmitinha acabou todos, 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 todos. Ontem eu vendi os dois últimos. E eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho umas oito marmitinhas de 250. Aí eu quero um pouco daquele frango ali fazer o frango por empadão. Fazer aquelas oito marmitinhas ali. Deixar pronto, porque se vendeu tudo é porque tá saindo, né, gente? Se tá saindo, a gente tem que repor mais. Tô com a camisa já toda suja. A gente tem que repor pra vender mais. Aí eu quero fazer o empadão, mas a minha prioridade é o geladinho. Se sobrar energia, eu faço os empadão. E é isso, bora. Vou tomar um cafezinho e adiantar aqui, que tem muito mais sabor pra fazer ainda. Amor, e sigo aqui na produção do geladinho. Acabei de voltar da academia. Eu fiz uma pausa no horário do almoço. Preparei o almoço, almocei. Arrumei o samuca, levei pra aula. E agora fui pra academia. Já voltei, são duas e dez agora. Eu faço academia das duas. Quer dizer, da uma até as duas. E é bem pertinho de casa. Eu só cheguei do carro e já vim direto aqui pra baixo. Pra continuar a produção aqui do geladinho. Não perder o pique, né? Aproveitar o corpo quente ainda, como se diz. Tô aqui fazendo agora o geladinho de maracujá com chocolate. Já tem vários vídeos aqui no canal ensinando passo a passo do geladinho, precificação. Como eu vendo em pontos de revenda. Tem tudo aqui já, tá, gente? Muitas vezes vocês deixam algum comentário que eu não respondo, porque já tem aqui no vídeo. E às vezes surgem vários comentários iguais no vídeo. E eu respondo um. E depois continuam surgindo mais perguntas iguais. E já tá ali a resposta. Então, quando vocês forem perguntar, às vezes dá uma olhadinha. Nos comentários que já tem no vídeo que eu sempre tô respondendo, tá? Aqui eu tô preparando o de maracujá com chocolate, como eu falei. E deixa eu falar pra vocês. Os dois pontos de revenda acabaram de mandar mensagem pedindo reposição. Então, amanhã eu tenho que já entregar 200 geladinhos no ponto de revenda. Sem em um e sem no outro ponto de revenda. Então, a minha produção aqui, que vai me dar mais ou menos 250, 160, já está praticamente comprometida. Mas graças a Deus, né? Melhor vender do que deixar parado no freezer. Então, eu vou continuar aqui a produção. Não sei se vai dar tempo de fazer o empadão hoje, mas eu vou atualizando vocês, tá? Gente, vou começar aqui o preparo das coxinhas. Começo primeiro temperando aqui o meu frango. Aqui eu tô fritando a cebola. Tem uma cebola de cabeça média aqui. Aí eu deixo ela dourar bem, ficar bem fritinha pra ela quase se desmanchar. Aqui já tá a panelinha que eu vou usar pra fazer a massa com vocês. Aqui eu tenho o meu franguinho cozido. Eu já meio que tempero ele no cozimento. Eu boto caldo de galinha, um pouquinho de colorau e tudo no cozimento. Pode ver que ele tá bem amarelinho. Mas mesmo assim, eu ainda dou mais uma temperadinha nele. E vou tentar mostrar aqui pra vocês como é que eu faço aqui o temperinho. Aqui tem uma cebola. Aí eu venho e coloco aqui um pouco de colorau. Coloquei uma colher e meia porque é bastante frango que eu tenho ali. Tenho dois quilos de frango ali. Aqui é caldo de frango em pó. Tá? Eu não compro em tablete, eu compro em pó. E vou colocar um pouquinho de sal também. Aí eu dou uma misturada aqui. Eu gosto do frango bem amarelinho, com bastante cor. Daí, ó, pode ver que fica meio grossinho. Aí eu coloco um pouquinho de água, só pra dar uma dissolvida aqui, pra mim conseguir espalhar ele em todo o meu frango. Esse é o temperinho que eu uso aqui no frango, tá, gente? Lembrando que o frango, ele não pode ficar molhado. Por isso tem que ser pouquinho. Porque senão tu não consegue fechar a tua coxinha. Vou pôr um pouco aqui, vou misturar. Vai mexer um pouco aí o celular, porque tá apoiado no próprio fogão. Mas olha só que tempero maravilhoso que fica. Fica bonito, visivelmente. E o sabor... Maravilhoso. Fica aquele frango só cozido na água, sabe? Pra mim, o salgado tem que ter assim, ó, o frango bem temperado. Pra ter um sabor, assim, bem gostoso. Agora eu vou terminar aqui, botar mais o restante de frango e já volto com vocês. Senão o celular fica balançando. Gente, agora vamos pra massa da coxinha. Aqui eu tenho um copo de 500 ml de água, tá? Poderia ser o caldo do frango se eu tivesse caldo do cozimento aqui. Mas eu não tenho. Então eu boto 500 ml de água. 500 ml de leite. Eu boto metade água, metade leite. Se eu fosse fazer uma receita maior, seria 1 litro de leite pra 1 litro de água. Eu sempre boto meio a meio, tá? Então aqui, 500 de leite. Essa receita aqui é uma receita só de coxinha. Quando eu faço produção, normalmente eu já faço ela dobrada ou triplicada. Aqui eu tô mostrando pra vocês uma receita pra ficar mais fácil de vocês aprender. Deixa eu mostrar pra vocês como é a minha receita, né? Então, agora, aqui eu já venho colocando um pouquinho de sal. Eu coloco uma colher de caldo de galinha em pó. Coloco uma colher bem cheia e mais um pouquinho de colorau, porque eu gosto da minha massa de coxinha bem vermelha, tá? Mas isso é opcional, é porque eu gosto da minha massa de coxinha vermelha. Essa massa tanto dá pra coxinha quanto pra salsichinha, tá? Aí dou uma diluída aqui pra não ficar nenhum gruminho, sem desmanchar. Isso tudo ainda com água gelada, tá, gente? E venho acrescentando aqui uma colher bem cheia de margarina, tá? Essa margarina aqui vai derreter e vai dar a gordura que a gente precisa na massa. Aí agora é só deixar aqui ferver. É bem rapidinho, tá? Quando começar a levantar a fervura, deixa eu ferver um pouquinho e já vem com a nossa farinha de trigo. Botando a nossa massa pra cozinhar. Ó, gente, aqui já temos a nossa água fervendo. Deixa eu baixar aqui o meu som. Já temos aqui o nosso caldo fervendo. Aí eu dou uma baixada no fogo. Ele tava no máximo, eu boto no médio, tá? E vou vir aqui, vou dar uma mexida pra vir acrescentando aqui a minha farinha de trigo. A farinha de trigo que eu tô usando hoje é a da Primor, tá? Mas eu acho que a do salgado, específica de salgado, pode ser que seja um resultado diferente. Mas como eu não utilizo, não sei dizer pra vocês. Eu estou usando a da Primor, tá? Gosto bastante. E assim, gente, ó. Às vezes tem diferença na quantidade de farinha, dependendo da farinha que a gente usa. Tem farinha que ela é mais seca, então tu tem que usar uma quantidade menor. Às vezes umas 50 gramas a menos, 100 gramas a menos. Essa daqui, eu pesei aqui 600 gramas de farinha de trigo, tá? Pra essa mistura aqui. Então eu vou vir acrescentando aqui. É importante a gente acrescentar já praticamente tudo de primeira vez, tá? E vir mexendo. Se tiver uma panelinha maior, pode ser também. Assim não corre risco de sujar o fogão e tal. Mas hoje eu peguei essa daqui pra gravar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver melhor a massa aqui dentro. Vou botar o restante aqui da minha farinha de trigo. Lembrando que eu pesei aqui 600 gramas de farinha de trigo pra 1 litro de líquido, né? Que tem 500 de água e 500 de leite. Eu não deixo ficar fervendo muito porque vai evaporando o nosso caldo, né? E daí é desperdício, né? Agora aqui, gente, é basicamente isso. É ir mexendo, desmanchando o máximo que conseguir. E assim também a nossa farinha vai cozinhando. Ela vai cozinhando pra não ficar com gosto de massa crua, né? Quando a gente fritar o nosso salgado. Caso a farinha de vocês, o resultado, vocês acham que tá mole, que não tá suficiente, vocês acrescentam mais um pouquinho de farinha. Vai botando aos pouquinhos, porque como eu falei, de farinha pra farinha dá interferência, tá? Sempre com o auxílio de uma colher de pau, que ela é mais firme, né? Pra ajudar a gente a mexer a massa do salgado. Vai empurrando assim contra a panela, que daí tu vai conseguir dissolver bem. Qual é o ponto que eu tiro do fogo? Eu deixo ela cozinhar aqui uns 5 a 10 minutinhos, assim, mexendo. E eu tiro ela do fogo quando ela já está desgarrando do fundo da panela. Aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ó, ela já não tá agarrando na minha mão, ó. Perfeito essa massa, ela é muito maravilhosa. Aí a sova dela, eu faço na mesa com o rolo. Eu pego a ajuda do rolo pra me ajudar a sovar ela na mesa, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá como ela já desgrudou do fundo da panela. Acho que dá pra ver aí, né? Aí aqui ela já está no fogo. E eu vou desligar o meu fogo. E vou botar ali na mesa. Aqui na minha mesa, eu passei um pouco de óleo e espalhei, tá? Que isso me ajuda que essa massa não engarre na mesa. Por quê? Quando ela tá quente, ela tem tendência a agarrar mesmo, tá, gente? É normal. Ela só não agarra na mesa quando ela já está fria. Mas quente é super normal ela agarrar na mesa. Ó, como podem ver, o que sobra aqui na panela, a gente raspa pra não perder nada. Porque de pouquinho em pouquinho a gente faz outra coxinha, né? Essa massa aqui, gente, eu peguei ela na internet de um jeito e adaptei até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que eu uso hoje, que eu gosto, que eu estou acostumada. Eu vou colocar aqui uma luva na mão. Deixa eu pegar aqui. Porque a massa tá bem quente, mas não é necessário se tu esperar um pouquinho a massa esfriar. Eu vejo porque já sou abafada e já quero ir fazendo tudo de uma vez só. Deixa eu só achar aqui a minha espátula. Ó, eu pego essa espátula aqui pra usar, pra me ajudar a arrastar ela aqui na mesa. Vocês vão ver agora. Como podem ver, ó, não tem muito gruminho. A gente conseguiu dissolver bem. Quando a gente faz a receita dobrada ou triplicada, a gente não consegue dissolver bem o trigo. Às vezes ficam umas pelotinhas, mas aí na hora de sovar a massa aqui na mesa, a gente consegue tirar essas pelotinhas de trigo que ficar, tá? Assim eu vou sovando e esfriando a minha massa com o auxílio do rolo, pra não queimar minha mão, né? Essa minha massa aqui, ela rende aproximadamente mais 70, quase 80 coxinhas, tá? Com o peso de 20 gramas de massa pra cada coxinha. Aí aqui eu vim do meu assento de salgado a 60 reais. Daqui a uns meses vou ter que dar uma alterada no valor, mas por enquanto ainda está 60 reais o cento do salgadinho de festa. É uma massa linda, gente. Perfeita essa massa. Se vocês fizerem aí, vocês me contem o que vocês acharam, se quiser ir lá no meu perfil, me marcar, dizendo o que vocês acharam desse salgado. Não tive nenhum problema com o salgado que estourou, tá, gente? Não tive nenhum salgado estourado por conta de massa, algo assim. Ela garra assim na mesa, gente, porque tá quente, tá? Porque quando ela não tá quente, ela não garra. Eu comecei ali ontem a fabricação dos geladinhos. Hoje já é amanhã seguinte, ontem foi segunda-feira que eu fiz a fabricação do geladinho, hoje é terça. Então hoje eu tô só esperando quando for a parte da tarde, agora são oito e meia da manhã. Quando for a parte da tarde, daí eu vou sair pra entregar o geladinho nos pontos de revenda. Mas eu já quero aproveitar essa parte da manhã pra produzir um pouco de salgado. Deixar pronto, que eu estou com pouco no meu freezer. E também porque eu fiquei devendo essa receita aqui pra vocês. Eu queria trazer a receita pra vocês, pra vocês verem como é fácil e maravilhosa essa receita aqui. Eu sei que tem gente que vai dizer que não precisa colocar leite, que só a água ou o caldo do cozimento pra coxinha já é o suficiente. Mas eu, eu particularmente gosto da massa desse jeito. Metade água, metade leite, gente. Eu acostumei e esses tempos eu até fiz ela só com o caldo do frango, sem a adição do leite, mas eu não gostei. Pra mim, assim, muda bastante o sabor da massa, sabe? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a massa, gente, maravilhosa. Eu já vou dar uma porcionada nela aqui pra gente já fazer algumas coxinhas e vocês verem. Só vou tirar aqui a minha luva, porque na hora de mexer com as coxinhas eu gosto de estar sem luva. Porque a luva não deixa muito saitinho. Aqui é manchado, tá, gente? Não sai. Aí aqui eu vou pegar minha massa. E eu peso com 20 gramas. 19, 20. 20. 20. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Aqui tá o meu frango, tá? Então eu faço aqui uma bolinha. Abro aqui. O frango eu não peso, tá? Eu peso só a massa. Coloco um pouco de frango aqui. Venho fechando. E com a minha mão aqui, eu faço assim, ó. Ó. E assim fica minhas coxinhas, tá? E agora eu vou fazer aqui essa produção rapidinho, que eu quero mostrar pra vocês o empanamento dela também. Vocês podem ver que eu peso com 20, mas sempre dá uma sobrinha quando eu fecho. Vou pesar elas aqui pra vocês verem o peso final. Ó. Lembrando que são coxinhas de pés também. Então não é muito grande, mas também não é muito miúda não. Ó. 20, 21, 22. Então elas sempre pesam no final esse peso de 20 até 23 gramas cada uma, tá? Gente, finalizei aqui as coxinhas e agora eu vou empanar aqui rapidinho com vocês, tá? Aqui tá a minha farinha de rosca. Minha farinha de rosca é bem fininha, bem fininha mesmo. Eu compro em supermercado, não é aquelas de padaria. Deixa eu mostrar pra vocês o pacote. É essa daqui, ó. Com Fepan. Farinha de rosca premium. Gente, ela é maravilhosa. Deixa o salgado super sequinho e crocante. E pra empanar, o que que eu uso? Água, gente. Somente água. E boto na água, farinha de rosca e boto lá na outra forma que eu boto pra congelar. Então vamos lá. Aqui eu finalizei aquela massa que eu fiz com vocês. Vou finalizar aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Pra fazer mais coxinhas. Eu vou fazer mais uma massa dobrada ali. Mas antes eu vou finalizar aqui com vocês, pra vocês já terem o resultado desses coxinhas. Então eu coloco bastante aqui dentro, o máximo que eu consigo. E agora eu venho tirando. Eu sei que tem gente que vai dizer, ai, não tira com a mão. Tira com a peneira, que é mais fácil. Que daí não fica melecando a mão, não sei o que. Gente, eu gosto assim, tá? Então eu tô mostrando pra vocês a minha realidade, como eu faço. Porque eu gosto de mostrar como eu realmente faço. Eu não tenho muita frescura aqui. Comigo o negócio é vai, faz e deu. E eu gosto assim, tá? Depois eu, no final de tudo, que eu empano tudo, eu peneiro a farinha e tá tudo certo. Agora eu venho aqui, dou uma chacoalhada antes de botar a mão ali dentro. Olha só, já é o suficiente. Olha só como essas coxinhas ficam bem empanadinhas. E o resultado, elas ficarem bem sequinhas, eu creio que seja a farinha de rosto. Aí eu tiro bem o excesso e eu boto elas assim, ali na bacia, assim, ó, à vontade mesmo, pra congelar. Depois eu só venho, depois que ele faz o pré-congelamento, eu venho separando e porcionando nos pacotinhos. Eu porciono pacotinho de 25 unidades pra congelar separadinho. Porque quando sai encomenda, eu já sei que cada pacotinho tem 25 unidades. Tanto coxinha, bolinha de queijo, isoles, pastel, salsicha, tudo é porciono por 25 unidades de cada saquinho, tá? Quando é pouca coxinha, eu fiz aqui só uma massa pra mostrar pra vocês, é rapidinho, né? Eu demoro mais, é quando eu faço uma porção maior. Eu só não vou mostrar fritando pra vocês, porque eu não vou fritar coxinha hoje. Mas já tem vários vídeos aqui que eu mostro coxinha frita, tudo certinho, mas esse é o resultado, gente, ó, das coxinhas, tá? Espero que tenham gostado da receita. E se fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram ou de comentar aqui nos comentários que vocês fizeram e o que acharam. E agora eu vou dar uma mostrada pra vocês a bagunça que tá esse freezer. Aqui eu tenho um pouco dos geladinhos que eu fiz ontem, tem bastante geladinho aqui, tem umas 3, 4 camadas de geladinho aqui. Aí tem o de óleo, ó, de óleo, tem maracujaco, chocolate, tem prestígio, tem ninho com avelã, tem sensação, danoninho, tem vários aí, tá? Aqui tem os cremes do iFood que eu refiz ontem, tem dois pacotes de cada, dois ninho, dois chocolate branco, dois chocolate preto, dois brigadeiro. Eu boto congelar assim mesmo, tá? Depois, conforme eu vou usando, eu vou tirando daqui, deixa eu descongelar na geladeira. Aqui nessa bacia de baixo tem... deixa eu tirar aqui... Aqui nessa bacia aqui eu tenho mais 2 quilos de frango cozido, desfiado, só falta temperar. Ali embaixo tem alguns geladinhos que já tinha pronto. Aqui mais alguns geladinhos, mais geladinho e na de baixo geladinho também. Eu ganhei essas bacias aqui, ó, ótimo pra congelar. Aqui tem um bolo daquele de caixa de leite, chocolate, algumas pizza brownie e alguns quadradinhos de brownie. Conforme sai pedido, eu só tiro daqui e preparo. Ali embaixo é um pacote de salsicha que eu dividi as porções, tá congeladinho pra fazer salsichinha. Aqui são alguns corantes e aqui é um pouquinho de bolo esfarelado, que se sai pedido eu só boto descongelar rapidinho no micro-ondas e monto o bolo de pote. Aqui são corantes, não, é chantilly, né, é batido que sobra e tal, e depois eu reaproveito quando sai algum outro pedido. Aqui são algumas sobras de recheio também, recheio salgado. Aqui na parte de baixo eu tenho 2 pacotes de presunto que eu comprei pra fazer salgado, mas como eu tô na produção 2 de frango, então eu deixo congelado pra não estragar. E aqui são queijos, gente, eu comprei uma peça enorme de queijo, tinha 1,5 kg, 1,5 kg não mais, porque era uma peça enorme. Me rendeu 5 pacotes desse daqui, ó, daí eu vou ter que passar no processador, né, pra preparar os salgados. E essas duas bacias aqui são salgado, aqui tem, ó, bolinhas de queijo, risoles de frango e coxinha. Então, vou fazer mais pra pôr aqui também. E dar uma organizada aqui. Aí como eu tava falando que meu pai chegou aqui me chamando que o correio chegou ali, Vou dar uma organizada aqui, pra depois botar, congelar mais os salgados que eu vou preparar hoje, né. Mas bem que hoje aqui, ó, já vai desocupar praticamente tudo, porque os geladinhos eu vou levar 200 geladinhos na parte da tarde, então vai dar uma boa desocupada. Gente, os geladinhos não estão só no freezer, tá? O freezer da geladeira também está socado de geladinho, tá? Vários geladinhos aqui, ninho com avelã, sensação, maracujá, maracujá com chocolate, chocolate, coco, chocolate 50%, danoninho, vários aqui também, que daí eu vou desocupar. Na hora de ir, a gente separa em caixa de isopor, a gente leva em caixa de isopor, 100 unidades em cada caixa, pra já deixar certinho nos pontos de revenda. Gente, então eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Foi mais assim a rotina do delivery, mas teve a receita das coxinhas que vocês tanto pediam, né, das coxinhas. Essa massa da coxinha vocês tanto podem usar nas coxinhas quanto nas salsichinhas, tá? Mais pra frente eu faço outro vídeo modelando as salsichinhas, mas já tem vídeo aqui como eu modelo as salsichinhas também. É só dar uma olhada aí nos vlogs de produção. E vou encerrando o vídeo aqui com vocês, espero que tenham gostado. Agora eu vou seguir aqui na minha produção e já inicio outro vlog com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário. Se não sabe o que comentar, deixa um emoji, um coração, só pra ajudar o engajamento do canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo.